O MÉTODO DE VILONCELO Eu vou abordar da lição 1 até a lição número 9, falando um pouco de cada lição. É muito importante estudar a primeira lição com base nas orientações que vêm antes da lição número 1, que são os sinais de abreviação. Muitas pessoas ignoram por conta do idioma que está escrito lá. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui a tradução das abreviações, para que vocês possam estudar a lição número 1 da maneira correta. Na lição número 2, é muito importante manter os dedos na corda enquanto toca. Se vocês observarem, existe uma linha em cima do pentagrama, em cima das notas, existem umas linhas. O significado está na listinha das abreviações. Manter os dedos no lugar. Começando a lição número 2, você tem o Mi, quatro tempos, depois o Fá. Não é para tirar o primeiro dedo no lugar, é para manter ele no lugar. Esse é o objetivo dessa linha. Bom, a lição número 3 inicia o estudo de prática de conjunto, simplesmente. Porque você vai tocar e o teu professor vai acompanhar. Então, é um dueto. E você tem que prestar atenção no que você está tocando, na tua afinação. E ainda, ouvir o que o acompanhamento está fazendo. E tocar junto. É muito importante as quatro primeiras notas. Porque são quatro notas iguais. E muito cuidado, porque a gente desafina essas quatro notas. E se vocês observarem, a lição número 3 é o mesmo ritmo, tanto para a voz de cima, quanto para a voz de baixo. A lição número 4, ela é diferente da lição número 3. Porque no segundo compasso, tem uma nota de quatro tempos, para a voz de cima. E a voz de baixo, tem duas notas de dois tempos. E muitos aprendizes se confundem, né? A voz de baixo, de cima. Um, dois, três, quatro. É muito importante fazer a contagem. Porque se você estiver contando, independente do que a voz de baixo estiver fazendo, você não vai se atrapalhar. Na lição número 5, ele explora mais a questão rítmica. Enquanto a voz de cima está fazendo... Está fazendo... Está fazendo mínimas. A voz de baixo está fazendo semibreve. E aí, você vai estar tocando duas notas, enquanto a voz de baixo vai estar fazendo apenas uma nota. A lição número 6 inverte. Enquanto você toca notas de quatro tempos, a voz de baixo vai estar fazendo notas de dois tempos. A lição número 7, ela já vem com a semínima. Se vocês notarem, as lições anteriores não tem semínima. É tudo em mínimas. Então, a lição 7... Ela tem uma junção de semínima com mínima. Ela trabalha essa questão rítmica. Número 8 e número 9, elas têm uma semelhança. Lembrando que a velocidade tem que ser lenta e você tem que utilizar o arco inteiro como pede a lição. A lição número 9 é o contrário. A diferença você vai notar quando a voz de baixo tocar, te acompanhar. Você vai perceber que em uma a música soa de um jeito e na outra soa de outro jeito. Totalmente diferente. Então, é muito importante estudar ouvindo o que está acontecendo ao teu redor. E se vocês observarem da lição número 1 até a lição número 9, todas as lições, percebam, são tocadas em uma única só corda. Porque o Dotsauer entende que essas lições são importantes para fixar a posição da mão, a forma, a afinação e o ângulo do braço, da mão direita, né? Para você acostumar com esse ângulo. Se já no primeiro dia de aula você já sai tocando em todas as cordas, você pode ter algum problema lá na frente. Principalmente quando você começa a tocar e você começa a esbarrar em outras cordas. Você fala, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Simples. Você deve ter pulado alguma etapa no processo de aprendizagem. Então, o método Dotsauer, ele te dá um caminho muito simples. Basta você fazer lição por lição. No próximo vídeo, eu vou falar da lição número 10. Que, infelizmente, muitas pessoas, quando estudam o método, pula essa lição achando que ela é muito simples. Então, acaba não dando tanta importância. Mas é uma lição muito importante e de transição. Vocês vão entender. Não deixa de seguir o canal do YouTube das Fábricas de Cultura Zona Leste. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.